Vamos para mais uma aula do castelo do Ré Mi. Página 29, a musiquinha Upa Upa, meu burrinho. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, fa, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, sol, do, do. Tocar com a mão direita. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, fa, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, sol, do, do. Tocar a mão esquerda. Fica mais grave, né? So, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. So, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, fa, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, sol, do, do. Com a outra mão, agora mais grave o som. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, fa, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, sol, do, do. Caste duas mãos. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. Sol, fa, mi, ré, do, ré, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, fa, mi, mi. Do, ré, mi, fá, sol, sol, do, do. Cantando a musiquinha, upa, upa, meu burrinho. Upa, upa, meu burrinho. Pula, pula direitinho. O pastorzinho. Para ver meu vovôzinho. O pastorzinho canta assim. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, ré, ré, ré. Do, ré, do, ré, mi, fá, fá, fá. Você já conhece essa música e é facinho de tocar. Vou tocar com a mão direita. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, ré, 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 ré. Do, sol, fa, mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, ré, 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 ré. Do, sol, fa, mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, ré, 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 ré. Do, sol, fa, mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Móis quieta. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, ré, 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 ré. Do, sol, fa, mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá, 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 fá. Com as duas mãos. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Do, ré, do, ré, ré, ré. Do, sol, fa, mi, mi, mi. Do, ré, mi, fá, fá, fá. Próxima musiquinha, meu tambor. Tocando a mão direita. Cantando a musiquinha. Sol, sol, sol. Sol, fa, mi, ré, ré. Sol, sol, sol. Sol, fa, mi, ré, do. Sol, sol, sol. Sol, fa, mi, ré, ré. Sol, sol, sol. Sol, fa, mi, ré, do. Móis quieta. Sol, sol, sol. Sol, fa, mi, ré, ré. Sol, sol, sol. Sol, fa, mi, ré, do. Sol, sol, sol. Sol, fa, mi, ré, ré. Sol, sol, sol. Boa à esquerda. Duas mãos. Tu, tu, tu. Cantando a musiquinha. Du, tu, tu. Toco o meu tambor. Du, tu, tu. Sempre onde for. Mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like e compartilhar. Se você não é inscrito, também se inscrever. Clicar no sininho para ser notificado de todos os vídeos. Um beijo, até o próximo vídeo.